Música Basta sentir um desconforto em alguma parte do corpo ou mesmo o desejo de se informar sobre alguma novidade no mundo fitness que o doutor Google entra em ação. A falta de comunicação entre médico e paciente pelo pouco tempo que dura uma consulta muitas vezes pode influenciar no uso da internet para ser o seu médico ou nutricionista particular ou mesmo seu personal trainer. O ambiente virtual criou um mundo completamente novo que não se limita ao espaço nem ao tempo. As pessoas utilizam a internet para absolutamente tudo, inclusive para assuntos tão importantes como a nossa saúde, por exemplo. O ambiente de uma academia leva as pessoas a buscarem na alimentação e no exercício físico uma forma de viver saudavelmente. Mas isso nunca pode ser feito sem a ajuda de um profissional qualificado. Toda indicação que hoje mais ou menos nós temos dentro da história das doenças e devolução das doenças e principalmente o prognóstico que ela pode ter, bom ou ruim, precisa de uma orientação de quanto a pessoa pode fazer, a quantidade de atividade física que ela pode fazer. Hoje em dia a pessoa quer verificar alguma coisa, ela vai direto nas nossas redes sociais, na internet. Então aqui na academia a gente tem a prova disso, alguns alunos sempre chegam para a gente perguntando que viu um certo exercício no YouTube e queria fazer igual. Então a gente sempre procura orientar o aluno de maneira coerente, porque cada pessoa tem o seu tipo de exercício para fazer, a sua particularidade. O empresário Alvio Borba eliminou 16 quilos num processo de reeducação alimentar e de exercícios físicos. Buscou informações na internet, mas não deixou de ser acompanhado por profissionais da saúde. Como eu sempre gostei de treinar, já fiz natação, já fiz bike, já joguei andebol, eu procurei no exercício uma alternativa para perder peso. Com isso eu fui para a internet, mas para procurar exercícios físicos que eu pudesse fazer em uma praça, como nós estamos aqui na Praça Soares agora, e até mesmo na minha sala de casa. E depois, no segundo plano, eu fui procurar ingestões de alimentos que faziam bem e mudança de hábito. Obrigado. 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 Obrigado.